Os separatistas pró-russos boicotaram as eleições presidenciais em grande parte da região leste da Ucrânia. As autoridades do país dizem que apenas 20% das mesas de voto estavam a funcionar em Donetsk e em Lugansk, duas regiões com cerca de 5 milhões de habitantes. Por que participar nas eleições de um presidente de um país estrangeiro? Não há eleições aqui, ninguém as preparou, ninguém está preparado para eleições. Para votar era necessário ir a outra cidade e para lá chegar é necessário passar por vários postos de controle de militares ucranianos e não ucranianos, por isso preferimos ficar aqui. O português João Soares, coordenador dos Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa nas eleições ucranianas, esteve em Donetsk antes da abertura das urnas e explicou em declarações à agência Lusa que os separatistas criaram um clima de intimidação. Obrigado.